Não precisa me lembrar, não vou fingir de nada Sinto muito se não foi feito um sonho seu Mas sempre fica alguma coisa, alguma roupa pra buscar Eu posso afastar a mesa quando você precisar Sei que amor é de perfeitos, são as flores da estação Eu não quero ver você passar a noite ao claro Sinto muito se não fosse um sonho seu Quando o dia termina, quando o sol se inclina Eu passo por uma tua licea vida e cantar Sei que amor é de perfeitos, são as flores da estação Mentiras eu disse que não penso mais em você Quantas pedidas do amor te amareceu? Os filósofos não dizem nada Que não você diger Quantas pedidas eu sou pra dar Desacordem Deixa a luz daquela sala acesa E me peça pra voltar Ah, 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 ah Uh, 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 uh Sei que amor é de imperfeitos São as flores da estação Sei que amor é de imperfeitos São as flores da estação Não precisa me lembrar Não vou fingir nada Sinto muito se não foi feito um sonho seu